E eu quero saber, porque a dúvida mais comum que as pessoas têm, tem que tomar sol ao meio-dia? É verdade isso? Mas o sol do meio-dia sempre foi o quê? Sempre foi o vilão da história, né? E a gente queria entender a dosagem da vitamina D. Essas duas perguntas. Bom, sobre o sol, é claro que a exposição à luz solar, que é fundamental para todo ser vivo, especialmente para os seres humanos, é claro que a exposição solar não traz como benefício só a vitamina D. E lembrando que o sol não dá vitamina D para ninguém. A radiação solar, ela tem vários espectros de luz e um deles é a UVB, a radiação ultravioleta B. Essa UVB, quando irradia a pele minimamente saudável, a pele minimamente saudável usa o colesterol do corpo que está ali para poder fabricar o pré-hormônio D, a pré-vitamina D, que vai sofrer outras conversões no fígado e nos rins, até se transformar na vitamina D ativa. Então, quanto mais exposição à UVB você tiver, menos tempo você precisa ficar no sol para poder estimular essa conversão de colesterol em pré-vitamina D na pele. Ora, quando é que tem mais radiação UVB na luz solar? Meio dia, ali entre 11 da manhã e 2 da tarde, 1 e meia, 2 da tarde. Então, eu falo para os meus pacientes que têm a pele um pouco mais branquinha como a nossa, que 5 a 7 minutos, 5 a 7 minutos de exposição ao sol com o máximo de área possível, homem sem camisa, de short de preferência, mulher ou de biquíni ou de top com um short e tudo, quanto maior a área exposta, menos tempo você precisa ficar no sol do meio-dia para toda a sua pele se transformar numa usina de produção de vitamina D. 5 a 7 minutos, um pouco mais se a pele for mais escura, com mais melanina. E sobre a dose de vitamina D, o doutor Cícero Galli fala muito bem, doutor Alain Dutra, eu falo sempre e falamos na nossa live sobre vitamina D, o ideal que todo mundo deveria ter por dia circulando seria o equivalente a 10 mil unidades de vitamina D3. Só que hoje em dia as pessoas são inimigas do sol, em parte por conta da heliofobia que foi implantada em nós nessas décadas, em parte por conta das pessoas terem abusado, ter aumentado a incidência de câncer de pele pelo abuso e aí as pessoas passaram a demonizar do 8 para 80. Então, para a maioria dos pacientes entre 60 e 90 quilos, eu recomendo 10 mil unidades de vitamina D3 por dia, em geral, isso tem que ser escalonado de acordo com outros fatores, mas em geral, junto a K2, B2, A e magnésio, que são os cofatores, tanto para a vitamina D3 funcionar direito, quanto para o cálcio que a vitamina D3 puxa mais para o sangue e para os lugares certos.